Desde quando o pastor Nemias me convidou para estar aqui, eu tenho buscado em Deus uma direção sobre o que compartilhar com vocês nesta noite tão especial de segunda-feira e o Senhor tem feito descer ao meu coração o desejo e sentir a necessidade de falar um pouco a respeito deste assunto, para isto eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo de número 4. Geralmente nós trabalhamos o aspecto ministerial e muitas vezes trabalhamos separadamente da igreja, então muitas vezes se trata assunto sobre a igreja e separadamente o assunto sobre ministério, hoje nós vamos procurar trabalhar um pouco aqui a respeito da relação entre ministério e igreja, como se dá a dinâmica entre igreja e ministério, ministério e igreja, como deve ser, quais são as expectativas de Deus em torno desta relação dinâmica e permanente e que deve ser saudável entre os que exercem o ministério e a igreja do Senhor. Efésios capítulo 4 e nós leremos os versículos de número 11 e 12 apenas. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem motivo para dizer aleluia? Que bom! Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E só os que podem, digam amém. Podem se tomar assento, irmãos. Muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um texto com o qual nós estamos, principalmente quando o assunto é obreiros, obreiras, a igreja do Senhor. É um texto com o qual nós estamos familiarizados. Texto em que o apóstolo Paulo indica de forma muito clara aquilo que nós temos chamado ao longo do tempo de os dons ministeriais. Porém, para nós tentarmos entender um pouco a respeito do que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem como, primeiro, motivação, o que é que leva Paulo a trabalhar este assunto aqui. E segundo, quais são os objetivos de Paulo ao apontar para, primeiro, os nomes desses dons ministeriais e o que se espera do exercício do trabalho desses cinco dons ministeriais. Se queremos encontrar respostas para estas questões, é preciso considerarmos algumas verdades que vão além do texto que nós lemos. E eu diria mais, que vão além, inclusive, do capítulo em que nós lemos. O que eu estou propondo aqui é a necessidade de olharmos para além daquilo que se lê. Porém, há uma tendência em nós de lermos o texto e nos apegarmos apenas àquilo que lemos. É preciso lançar um olhar para o todo, porque esta parte não é divorciada do todo. Esta parte, ela compõe a carta como um todo. Portanto, para compreendermos estes versículos, é preciso, ainda que de forma rápida, é claro, uma compreensão sobre a carta. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma das chamadas cartas das prisões. Isto é, ela foi escrita a partir de uma prisão. Isto mesmo, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele estava preso. Portanto, cada palavra, cada frase, cada versículo, cada doutrina, cada verdade, que nós lemos da carta aos Efésios, é preciso que nós a leiamos, a partir de uma perspectiva de um preso escrevendo. Então, quando você lê, por exemplo, só um exemplo, quando Paulo diz, em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem está escrevendo isto, é um prisioneiro, é alguém que está definitivamente atrás das grades. Então, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta escrita a partir de uma prisão. Não só isso. A carta de Paulo aos Efésios, ela é escrita e enviada a uma igreja que enfrentava desafios comunais. Por exemplo, a igreja em Efésio, estava no seio de uma das cidades mais complexas da época. A cidade de Efésio, era uma cidade marcada por desafios em âmbitos sociais, políticos, econômicos, espirituais e religiosos. Só para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Éfeso, ela abrigava o famoso templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, como você preferir, que era uma divindade considerada a deusa da fertilidade. Em virtude disso, parte da liturgia, do culto a esta falsa divindade, estava a promiscuidade sexual. Isso mesmo. Parte do culto, da adoração a esta divindade, estava a dissolução, a libertinagem sexual. Daí porque a cidade de Éfeso, nesta época, ela era uma cidade marcada pela fragilidade das famílias. As famílias estavam sendo dissolvidas, as famílias estavam sendo enfraquecidas, o divórcio era uma coisa comum entre os efésios, razão pela qual Paulo escreve parte desta carta, trabalhando o aspecto da relação familiar, o qual é o papel do pai, da mãe, do marido, da esposa, porque havia um enfraquecimento do núcleo familiar. Paulo, então, inspirado pelo Espírito, ele agora trabalha o aspecto familiar. Portanto, esta igreja, que teve pastores extraordinários, como João, como Paulo, como Timóteo, esta igreja estava enfrentando esses grandes desafios. E é a esta igreja que Paulo escreve esta carta. E esta carta, para avançarmos um pouco mais, ela tem sido chamada de a princesa das cartas de Paulo. Por quê? Porque ela possui uma beleza singular. Ela é uma das cartas mais bem organizadas de Paulo, para não dizer a mais bem organizada. Só para os irmãos terem uma ideia. Paulo, ele divide esta carta em duas partes. A primeira parte, ela é composta do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda parte, é do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Se você fizer uma leitura atenta desta carta, você perceberá claramente esta divisão do capítulo 1 ao 3 e do capítulo 4 ao 6. Para você que está bem atento, do capítulo 1 ao 3, Paulo fala de aspectos teóricos. Paulo fala de teologia. Paulo fala de doutrina. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo fala de aspectos práticos. Se você fizer uma leitura atenta desta carta, você perceberá claramente que do capítulo 1 ao 3, Paulo fala sobre o que Deus fez por meio de Cristo em nosso favor. Do capítulo 4 ao 6, Paulo, ele fala aquilo que se espera que nós façamos como resposta ao que Deus fez por nós. Para ser mais prático, é mais ou menos isso aqui. Do capítulo 1 ao 3, Paulo está dizendo, irmãos, olha quão grande obra Deus fez por nós em Cristo Jesus. a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, é como se Paulo estivesse dizendo, você crê que Deus fez algo grande por você e a igreja diz, amém, claro. Então, se você crê, agora então eu começarei a pontuar algumas verdades que confirmam e comprovam que de fato você foi alcançado por esta obra. É como se Paulo estivesse dizendo, vamos ver, se vocês têm as evidências, se vocês têm os frutos de uma verdadeira obra de Deus realizada em vocês por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, é a tradução daquilo que a Bíblia diz sobre frutos dignos de arrependimento. Vejam, a expressão é fruto digno, se você pode, diga bem forte, digno. Aí você ouve alguém dizer assim, é, meus irmãos, aqui está a minha muito digna esposa, achando que esta expressão é uma homenagem à esposa. Na verdade, esse é um auto elogio, porque ele está dizendo que a sua esposa é digna dele. É como se ele dissesse, ela não merece, mas ela foi achada digna de mim, porque eu sou alguém especial. Porque a expressão digno é isso, é ter a dignidade. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ter frutos dignos de arrependimento, a Bíblia está nos dizendo que nós devemos produzir frutos que evidenciam e que dignificam a expressão arrependimento. Na prática, é isso aqui. Vocês se arrependeram e os irmãos dizem amém. E aí, então, a questão continua dizendo, então, vamos ver se os frutos da sua vida evidenciam que de fato você se arrependeu. É o que Paulo trabalha na carta aos Efésios. Nós vamos chegar lá, do capítulo 1 ao 3, ele trabalha o que Deus fez por nós. Do capítulo 4 ao 6, ele está dizendo, vamos ver se vocês comprovam com a vida de vocês que esta obra de fato alcançou a vida de vocês. Então, esta carta está dividida basicamente assim, quando olhada panoramicamente, acompanhe, mas quando você divide a carta nos seus capítulos, você tem em cada capítulo um tema. Por exemplo, no capítulo de número 1 desta carta, Paulo trabalha a origem divina da igreja, ou seja, Paulo está trabalhando quem projetou a igreja. Quem me ouve aqui, diga amém. No capítulo 1 desta carta, Paulo está apontando quem é que idealizou a igreja. A igreja é uma ideia de quem. Quem é que idealizou? Quem projetou a igreja? De quem a igreja é realizada? Isto é, quem gerou a igreja? A primeira pergunta referente ao capítulo 1 é, primeiro, quem idealizou a igreja? Segundo, quem gerou a igreja? Terceiro, em quem a igreja foi gerada? E quarto, quando a igreja foi gerada? Quando você busca responder a estas questões? A resposta é, primeiro, quem projetou a igreja não foi o homem. A igreja não é uma ideia humana. A igreja não é um projeto de homem. A igreja embora formada por homens, todavia, ela é uma ideia de Deus. Ela é um projeto de Deus. É por isso que podem lutar como for contra a igreja. Ela não será destruída, porque ela não é um projeto de homem. Ela não é uma ideia de homem. Ela não é uma construção humana. Ela é uma ideia de Deus. Ela é um projeto de Deus. Se ela é um projeto de Deus, então, quem a gerou? Claro, se é Deus, quem a idealizou, então, é ele quem a gera. É isso que Paulo trabalha. No capítulo 1 desta carta, ele diz que Deus projetou, ele diz que Deus gerou a igreja e ele gerou a igreja em Cristo. A grande beleza é agora. E quando foi que ele gerou a igreja? Quando foi que ele projetou a igreja? Ele diz que foi desde a eternidade. Você nem existia, nada do que existe existia e a igreja já estava nos planos de Deus. Quem reconhece essa verdade, aproveite, levante a mão e agradeça a Deus porque fazemos parte de um projeto eterno de Deus. Eu preciso adiantar aqui. Então, no capítulo 1, Paulo trabalha a origem divina da igreja. No capítulo de número 2, Paulo trabalha a vida vivida na graça. Se você pode, diga bem forte, uma vida vivida na graça. Isso mesmo. Todo capítulo 2, Paulo trabalha a graça de Deus nos alcançando. Agora, observem, é neste capítulo 2, que Paulo centraliza a vida do cristão na graça. ele diz assim, vocês são salvos. Eu repito, ele afirma dizendo, vocês são salvos. E aí, alguém diria amém. E aí, Paulo perguntaria, e sabe porquê vocês são salvos? E alguém responderia de forma errada, dizendo, eu sou salvo, porque eu faço coisas boas, eu sou salvo, porque faço as coisas certas. E Paulo diria, você está errado, você não é salvo pelas obras. Ora, Paulo, eu não sou salvo pelas obras? Não. Então, eu sou salvo pelo quê? Aí, ele responde dizendo, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso é lindo demais, é isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, glória, dois pontos aqui para nós avançarmos. Primeiro, percebam que eu não faço coisas boas para ser salvo, eu faço coisas boas porque sou salvo. Então, não é que eu faço para ser, eu faço porque sou. Então, quando eu faço, não é porque eu estou fazendo para alcançar, não, eu faço como evidência de que eu já fui alcançado por esta graça, tem crente que já está entendendo a voz de Deus, mas, há uma outra verdade, Paulo diz, isso aqui é lindo meu presidente, porque olha o que Paulo diz, Paulo diz que nós somos salvos, grita para você uma vez só, diga, pela graça, pela graça, então vai lá, diga, eu sou salvo, pela graça, então é a graça que nos salva, sim ou não? Tá, e para acessar a graça, Paulo diz, que é mediante a fé, então como é que eu acesso a salvação? Diga, pela graça, e como eu acesso a graça? Pela fé, e como é que eu acesso a fé? Paulo diz também, e isso não vem de vós, é dom de Deus, então vai lá, a graça vem de quem? Vocês estão em dúvida? Vai lá, a graça vem de quem? E para acessar a graça precisa do que? E quem dá a fé? Então tudo vem de quem? Então o que que resta para a gente? A não ser ajoelhar, abrir a mão, baixar a cabeça, fechar os olhos, receber a salvação e agradecer o resto da vida? Tudo vem dele, quem reconhece essa verdade, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Paulo então trabalha no capítulo 2, uma vida vivida na graça, e ele nos convoca, atente para isso, e ele nos convoca a vivermos uma vida no nível desta graça. Quando Paulo chega no capítulo 3, ele continua trabalhando isso, estamos chegando lá, quando Paulo então, ele entra no capítulo 4, ele agora vai trabalhar, quem me ouve ainda diga amém, ele agora vai trabalhar a respeito da santificação da igreja, diga santificação da igreja, santificação origem divina da igreja, capítulos 2 e 3, vida na graça, capítulo 4, Paulo agora vai apontar para o processo belíssimo, perfeito e dinâmico da santificação da igreja, e vejam, é dentro deste capítulo que Paulo insere o assunto do ministério, eu repito esta parte, porque eu quero o seu bem espiritual, é por isso que eu repito, escute, o capítulo 4 é tratado sobre a santificação da igreja, e é neste capítulo que Paulo trabalha o aspecto ministerial, o que deixa claro que na visão de Paulo, segundo a inspiração do Espírito Santo, o ministério não é outra coisa, senão um instrumento de santificação da igreja, então ministério é muito mais do que posição eclesiástica, ministério é muito mais do que só pregar, é muito mais do que só cantar, é muito mais do que só liderar e servir o povo, ministério é ser instrumento na mão de Deus, por meio do qual ele purifica a igreja, ele limpa a igreja, ele treina a igreja para ser o que ela foi chamada a ser, porque santificação, entenda isso aqui, você não pode pensar santificação apenas em um aspecto moral, é claro que santificação tem relação com o comportamento ético, moral, é claro que sim, mas santificação é mais do que isso, santificação também tem relação com a igreja ser, o que ela nasceu para ser, e é o ministério que é habilitado, que é capacitado pelo Espírito de Deus, para treinar, para levar a igreja a ser o que ela de fato nasceu para ser, um outro detalhe aqui no capítulo 4, percebam que Paulo diz que a igreja nasceu de Deus, então diga bem forte, e isso é lindo, pelo menos para mim, diga bem forte, diga, a igreja nasceu de Deus, agora eu te pergunto, uma vez que a igreja já existe, Paulo agora trabalha o aspecto do ministério, se a igreja nasceu de Deus, o ministério nasce de quem? olha isso, isso aqui é central, isso aqui é fundamental, o capítulo 4, Paulo já deixa claro que a igreja existe, e é do seio da igreja, que nasce o ministério, então vai lá, a igreja nasce de Deus, e o ministério nasce da onde? da igreja, então vai lá, diga bem forte, a igreja nasce de Deus, e o ministério surge no meio da igreja, agora deixa eu te fazer uma pergunta muito básica, mas importante, deixa eu te perguntar, quem nasce primeiro, a igreja ou o ministério? quem vem antes, a igreja ou o ministério? vocês estão com medo de falar porquê? vai na cola de quem acertou, vai lá, quem é que nasce primeiro? a igreja ou o ministério? então quem nasce depois? o ministério ou a igreja? deixa eu fazer a pergunta de outro jeito, quem nasceu para quem? a igreja nasceu para o ministério? ou o ministério nasceu para a igreja? vou fazer a pergunta de outro jeito, quem está para quem? a igreja está para o ministério? ou o ministério está para a igreja? vou fazer a pergunta de forma ainda mais clara, quem nasceu para servir quem? a igreja nasceu para servir o ministério? ou o ministério nasceu para servir a igreja? então não é a igreja que nos serve, somos nós quem servimos a igreja não é a igreja que trabalha para mim como obreiro sou eu que como obreiro trabalho pela igreja não é eu esperando o favor da igreja por mim não é eu trabalhando em favor da igreja oh glória a Deus oh glória a Deus deixa eu ver como é que a igreja ela pode me ajudar a pergunta não é esta a pergunta é deixa eu ver como é que eu posso ajudar a igreja deixa eu ver como é que eu posso trabalhar pela igreja eu sou servo da igreja e não a igreja é minha serva e aí dá glória a Deus quem acha que tem que dá glória a Deus? eu vou até beber água aqui quer ver uma coisa? quem está sentado diga amém quando você vai a um restaurante o garçom que serve ele fica em pé ou sentado? e quem é servido fica sentado ou em pé? então quem serve fica e quem é servido fica quem é que está sentado e quem é que está em pé aqui? eu estou em pé e vocês estão sentados e isso aqui é uma lembrança para mim você não é senhor da igreja você é servo da igreja quando você estiver diante lá da congregação que você trabalha em pé falando com o povo não fale como senhor porque você não é senhor da igreja você é servo da igreja quando você estiver dando aula na escola dominical a sala não é sua os alunos ah porque a minha sala você não tem nada nada é seu nada é meu nada é nosso tudo é de Deus e nós trabalhamos pela igreja quem reconhece essa verdade levante a sua mão e dê um bravo de glória oh glória oh glória oh glória não porque a minha sala que sua sala não porque o meu departamento seu não porque a minha congregação sua nem você é seu nem eu sou meu eu sei que é ruim mas é o que tem para hoje né aí no capítulo 5 nós já vamos voltar no 4 capítulo 5 e 6 Paulo fala sobre uma vida vivida no espírito mas se você ainda está com a bíblia aberta observe o capítulo 4 que é o que onde nós extraímos o texto lido olha como é verdade o que eu estou tentando lhes falar que a partir do capítulo 4 o aspecto é prático olha o que Paulo fala no versículo de número 1 do capítulo 4 de efésios rogo-vos pois eu o preso do senhor olha agora a expressão que andeis como é digno a palavra digno aí da vocação com a qual fostes chamados aqui há pelo menos pelo menos três lições primeiro e aqui eu não vou dizer que é engraçado mas chama atenção rogo-vos pois eu o preso do senhor veja se você traçar uma linha comparativa entre as cartas de Paulo com a de efésios a de efésios é a única que Paulo se apresenta duas vezes ele se apresenta primeiro no capítulo 1 versículo 1 e agora no capítulo 4 versículo 1 se você for ler a bíblia rapidinho rapidinho no capítulo 1 e versículo 1 olha como Paulo se apresenta ele se apresenta como apóstolo Paulo apóstolo de Cristo Jesus essa é a primeira apresentação aí se você voltar para o capítulo 4 versículo 1 Paulo se apresenta agora obrigado olha lá Paulo se apresenta primeiro como apóstolo diga apóstolo olha agora o capítulo 4 versículo 1 ele se apresenta como preso rogo-vos pois eu vai lá diga o preso todas as vezes que Paulo se apresentava ele estava falando de sua fonte de autoridade ele está dizendo assim ó eu sou digno de ser ouvido porque esse é o sentido de autoridade eu sou digno de ser ouvido porque sou apóstolo lá no versículo 1 capítulo 1 escolhido pela vontade de Deus então me ouça porque eu sou apóstolo e quem me dá autoridade é o Senhor que me chamou tá Paulo quando se apresenta ele está apresentando suas patentes suas credenciais autoridade espiritual isso aqui é no mínimo interessante porque aí no capítulo 4 versículo 1 ele faz uma outra autoapresentação mas não como apóstolo ele agora se apresenta como o que? preso mais uma vez Paulo está dizendo sobre a fonte de sua autoridade espiritual agora você vem me dizer que ser preso é fonte de autoridade no caso de Paulo é e por que na primeira parte ele se apresenta como apóstolo e na segunda ele se apresenta como preso porque na primeira ele está falando a igreja e na segunda ele está falando aos obreiros e aí ele está dizendo que sofrimento pelo ministério não é motivo de vergonha sofrimento pelo ministério como ele estava preso sofrendo não é motivo para a morte mas ele está dizendo o fato de eu sofrer pelo ministério é a forma de Deus aumentar o nível da minha autoridade espiritual você crê que Deus está falando aqui eu vou perguntar de novo e isso é sério você crê que Deus está falando aqui Deus me autoriza a dizer isso aqui a você você que está sofrendo pelo zelo na casa do Senhor você que está sofrendo pelo ministério que Deus te confiou você que está sofrendo para ser fiel ao que foi entregue nas suas mãos não é para a morte não é para a sua vergonha mas é o instrumento de Deus para aumentar o peso da sua autoridade espiritual sabe qual é o nosso problema é que nós temos o sofrimento como um problema eu vou repetir isso aqui nós criamos a falsa ideia de que o sofrimento é um problema aliás a gente faz culto para acabar com o sofrimento venham e Deus colocará fim no seu sofrimento e Paulo está dizendo a Timóteo sofre pois comigo e aí como é que a gente explica isso Paulo disse sede paciente nas tribulações não é ore para acabar com ela não seja paciente nela glorie-se no sofrimento porque aquilo que você sofre aqui não se compara com o peso da glória que está proposto para você Deus te consola nesta noite oh glória a Deus oh glória a Deus eu vou eu vou pedir para você fazer isso onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor com respeito é claro toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga é uma honra meu irmão se ele depender do seu ânimo ele está perdido vai lá e diga é uma honra sofrer por amor a causa do mestre glória 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 e aí Paulo diz que andeis conforme é digno da vossa vocação e eu pergunto para Paulo e como é que eu devo andar a altura da minha vocação Paulo aí o versículo dois responde se puder projetar na tela eu sei que não é culto de ensino mas ler a Bíblia nunca é demais como é que tem que ser a vida digna de um cristão então ande com vamos ler toda a e com suportando-vos em isso é ser crente se puder deixar só um pouquinho não é marcha com o varão não marchar com o varão é fácil eu quero ver andar com o irmão que marchar com o varão qualquer marcha ninguém vê ele eu quero ver você se dar bem com quem você vê eu sei que é ruim mas é isso aí humildade mansidão longanimidade essa é a parte suportando-vos uns aos outros em amor Deus já fez por vocês vamos ver agora se vocês foram alcançados vamos ver como vocês são humildes mansos longanimos aí tem um que olha pode dizer assim é fazer o que né varão eu tenho que te suportar pois é não é disso que Paulo está falando Paulo não está falando desse eu tenho que te tolerar não diga por favor suportando-vos essa expressão vem da expressão suporte que é o mesmo que a alça da mala vocês estão rindo vocês estão rindo por quê se eu pensei que aqui vocês não usavam essa frase mala sem alça usa sem rodinha também não né eu por exemplo no início do meu ministério eu tive uma mala sem alça e não estou falando de pessoa não não é que eu não tive não eu tive também mas eu tive uma mala mesmo enorme preta e amarela sem alça e sem rodinha e nem por isso deixei de levar porque a alça não é pra levar porque se não tiver alça você põe no ombro na cabeça mas leva no carrinho e leva a alça não é pra conduzir a alça é pra facilitar o processo quando Paulo diz suportando-vos aos outros ele não está dizendo tolerando-vos não ele está dizendo sendo suporte tornando a vida mais fácil facilitando o caminho do teu irmão emprestando o ombro como suporte e não a mão para ferir é isso que Paulo está dizendo seja suporte para o teu irmão seja auxílio para o teu irmão empreste o ombro para o teu irmão estenda a mão para o teu irmão ajude o seu irmão oh glória a Deus e aí ele continua no versículo 3 eu preciso adiantar aqui olha o versículo 3 ele continua dizendo procurando diga eu tenho que procurar eita guardar o que irmãos? de quem? por meio do que? só três coisas procurar quem é que tem que procurar? diga eu guardar o que? a unidade é de quem? do espírito então existe aquilo que é para eu fazer e existe aquilo que só o espírito faz a unidade é de quem? ele quer que sejamos unidos ele é quem mantém a igreja unida mas quem é que procura a unidade? eu então tem o aspecto humano desse lado e o aspecto divino nesse lado tem os dois lados agora precisa juntar as duas coisas como é que você junta as duas coisas? pelo vínculo o que é vincular? juntar e o que é que une a parte do espírito e a parte humana? pelo vínculo da? então o que é que junta as duas coisas? eu procuro Deus opera e como é que junta as coisas? pela e o que é contrário de paz? não é guerra não é guerra a guerra preste atenção a guerra é o último estágio do problema se você lê sobre as guerras mundiais elas nunca começaram como guerras elas sempre começaram com confusão o contrário de paz não é guerra o contrário de paz é confusão palavra mal colocada palavra mal compreendida uma pessoa fala uma coisa para a outra sobre a outra e começa a confusão daqui a pouco a guerra está instaurada mas você crê que Deus está falando aqui? o espírito de Deus ministro é o meu espírito e eu vou profetizar porque eu sei quando eu estou pregando eu sei quando eu estou ensinando mas eu sei quando eu estou profetizando e aqui eu vou profetizar Deus não permitirá que o espírito de confusão atrapalhe o avanço da igreja o crescimento da igreja quem recebe esta palavra levante as duas mãos e dê o melhor glória a Deus que você pode oh glória a Deus oh glória a Deus eu sinto a presença da graça do príncipe da paz aqui oh glória a Deus qual é vamos chegar lá qual é o argumento de Paulo para isso? versículo 4 eu pergunto para Paulo porque a igreja tem que ser unida a Paulo e ele responde porque há um só vamos lá gente há um só e um só como também fosse chamado em uma só olha agora olha agora passa por favor um só uma só um só olha só o que Paulo está dizendo primeiro há um só corpo diga um só corpo sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? eu vou ter que ser rápido aqui Paulo está dizendo que somos partes um do outro olha para quem está do seu lado e diga você querendo ou não? você é parte de mim e eu sou parte de você diga assim então fazer mal a mim é fazer mal a você mesmo falar mal de mim é falar mal de você mesmo trabalhar contra mim está diminuindo por quê? é trabalhar contra você mesmo diga assim lutar contra o meu ministério é lutar contra o seu ministério é uma loucura bom eu vou te dar só um exemplo para você ver quão louco é isso isso o que? um crente trabalhar contra o outro imagina um dia de manhã você acorda presta atenção aqui imagina você presta atenção nisso imagina você acorda um dia de manhã e a sua mão direita batendo no seu rosto sem que a mente mande ela fazer isso pá e aí o pé direito chutando o joelho esquerdo meu irmão o que você faz? de duas uma ou ora para repreender ou vai no médico porque desde quando um membro bate no próprio corpo? mas aí tem crente que acha normal falar mal do outro e não precisa dar glória a Deus se não quiser não aí acha normal um obreiro trabalhando contra o outro isso é disfunção isso é sintoma de que o corpo está doente e precisa visitar o consultório do dono da igreja pra ele colocar as coisas no devido lugar somos parte uns dos outros um só espírito Paulo está dizendo nascemos da mesma fonte não é isso que Jesus falou para Nicodemus que convém que o homem venha nascer do que? da água ou seja nascemos da mesma fonte olhe para essa pessoa que está perto de você e diga você nasceu da mesma fonte que eu nasci uma só esperança imagina o pé direito andando em uma direção e o pé esquerdo no outro mas como é que vai? mas não vai não, como é que tenta aí? tenta tenta, eu vou tentar não dá, meu irmão nem para imaginar como é que é mas tem crente que é assim o pastor fala é para lá não, eu vou para cá não, mas não, mas eu quero ir para lá e se o pastor disser que é para lá então eu vou para cá você está com problema? qual é o seu problema? uma só esperança andamos na mesma direção olha agora um só senhor bom vai lá vai aí está lá é que a gente não lê direito quanto senhor? quanto senhor? eu só tenho um senhor o resto é o que? está com medo de falar, não é? vai lá numa relação de senhor e servo se só tem um senhor o resto é o que? é pastor mas é o que? é apóstolo ah não, aqui não tem mas é já tem por aí e muitos camarada não consegue ser chamado de irmão ai de quem o chamar de irmão irmão não diácono imagina sou diácono você me respeita ô meu irmão o dia que eu tiver que pedir respeito para alguém eu perdi o respeito ô irmão irmão não cooperador da obra do senhor imagine por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhinhas que Deus sabe do coração pergunta-se qual é o seu nome? pastor fulano de tal ah esse é seu nome? deixa eu ver seu RG aí quando nasceu pequenininho bebezinha mãe falou o nome vai ser pastor fala o seu nome meu irmão isso não te diminui em nada deixe que as pessoas dão testemunho de você pare com essa loucura ninguém é mais do que ninguém por ser pastor diácono todos nós somos servos eu preciso adiantar uma só fé união doutrinária um só batismo mesmo testemunho somente um Deus e aí meu presidente olha a preocupação de Paulo porque nos versículos 4 e 5 ele amplia o desejo dele mesmo é chegar no 7 mas ele está tão preocupado de alguém achar que ser obreiro é ser superior que aí ele de novo nos 6 ele volta no assunto de forma resumida olha o que ele diz um só Deus e pai vai lá gente um só Deus e pai o qual é? e por e em olha isso ele é pai de todos somos filhos do mesmo pai se somos filhos do mesmo pai nós somos o que? um dos outros então olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga você não é meu concorrente você é meu irmão oh glória a Deus oh glória a Deus pai de todos o qual é sobre ele está dizendo de novo não se esqueçam ele é o único senhor e por todos isso é ele usa a todos mas se ele parasse aí gerou a todos governa sobre todos usa a todos ele seria um tirano porque ele me gera para mandar em mim e para me usar mas não é só isso ele me gerou ele governa sobre mim ele me torna útil para a sua obra e em todos isso é habita em todos então ele não só nos usa ele também comunga conosco olhe para a pessoa que está ao seu lado é necessário isso está hoje é diga para essa pessoa o Deus que habita em você também habita em mim então aqui ninguém é mais do que ninguém aí é mais ou menos isso aqui é como se Paulo fizesse assim agora dá para falar de ministério porque ficou claro que todo mundo é igual todo mundo então vai lá agora é sobre ministério aí vem o versículo 7 e olha o que ele diz de novo ele volta mas a graça foi dada a cada um de nós segundo o que? segura um pouquinho aí por favor não dá tempo de a gente falar dessa questão da relação da graça que salva com a graça que usa mas olha o que Paulo diz foi dada a cada um de nós segundo o que? veja a pergunta que eu fiz o que? segundo o que? ele não diz qual é a medida ele diz o que? ele diz que é por meio da medida faço esforço para entender isso aqui por meio da medida do dom de Cristo que nós fomos agraciados com o ministério então diga assim eu recebi o ministério pela medida do dom de Cristo isso aí é respondendo a pergunta o que? a pergunta agora é qual é a medida? qual é essa medida? Paulo tenta explicar vai lá versículo 8 por isso diz aí ele vai tentar explicar a medida subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens bom explica isso aí já é difícil agora vai lá o próximo versículo aí vai ficando pior aí ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha então o que subiu depois desceu as partes mais baixas da terra está perguntando agora o 10 aquele que desceu é também o mesmo acima de todos os céus para cumprir todas as coisas então ele fala aquele que subiu é o que desceu e que subiu de novo e desceu e ninguém pôde segurá-lo me explica esse negócio de subiu desceu depois que desceu subiu de novo me explica quem é que explica ele sobe ninguém impede desce ninguém impede ninguém segura ele lá ele sobe de novo me explica isso essa é a medida Paulo está dizendo se você conseguir explicar isso aí você explica a medida da graça que te deu a oportunidade de trabalhar no ministério eu vou dizer isso aqui só para você ter uma noção de quem é que te chamou ele um dos nomes dele é pai da eternidade diga bem forte para você uma vez só diga pai pai da eternidade me explica isso aí se ele é pai da eternidade a eternidade é o que dele está com medo de falar então vai lá se ele é pai dela ela é o que dele se ela é filha ele é o que dela pai quem é que vem antes pai ou filha pai então ele é antes da eternidade não pastor a eternidade existe desde sempre então ela é Deus porque o único que existe desde sempre é ele eu trabalho com teologia diariamente mas não sou bobo a gente já começa errado tentando explicar a eternidade ah porque na eternidade passada e na eternidade futura como assim se a eternidade não tem passado nem futuro mas a bíblia diz que ele é pai da eternidade então a eternidade nem existia e ele já era aí um dia se é que tinha dia ele disse vou gerar minha filha e gerou e a eternidade começou pastor me explica isso não tem explicação então o que que faz ajoelha e adora porque é melhor esse é o Deus que te chamou para o ministério oh glória a Deus e este ministério para a gente encerrar e este ministério serve para que? olha o que Paulo diz versículo 12 primeiro o ministério vem e é dado querendo o aperfeiçoamento dos santos isso é uma tarefa difícil aperfeiçoar santo não dá para a gente falar sobre isso essa expressão eu preciso terminar aqui essa expressão aperfeiçoamento ela vem da prática de um fisioterapeuta qual é o trabalho de um fisioterapeuta? ligar o que está desligado reconstruir o que foi destruído restaurar o que foi quebrado Paulo está dizendo vocês não receberam ministério para quebrar ninguém não quebrou tudo quebrou o que meu irmão? eu não quebro nada não porque eu estive lá e o negócio quebrou quebrou o que? isso não é linguagem ministério não é para quebrar nada nem no sentido figurado ministério é para aperfeiçoar para ligar para levantar para restaurar para restituir o que foi perdido você é instrumento de cura você é instrumento de cura você é instrumento de cura querendo o aperfeiçoamento dos santos fechei a bíblia para a obra do ministério você sabe que no original não existe para a obra do ministério é que no português não alcança ali seria para a obra de ministério porque do ministério parece ser uma coisa restrita a um grupo de ministério é aberto porque na visão de Paulo segundo a instrução do espírito não é um grupo que tem que trabalhar é a igreja toda cada um tem uma função é só ler os versículos 13, 14, 15 e 16 porque o grande problema é que hoje você tem o que? muita gente sem fazer nada e pouca gente tendo que fazer tudo pode ver na igreja é uma maioria sentada quero ver o que vai dar hoje e uma minoria meu irmão se matando de trabalhar estão confundindo a igreja com circular ônibus em que só o motorista e o cobrador que trabalha levantou a mão para parar na parada do ônibus aceitou Jesus abre a porta seja bem vindo a simpatia do pastor passou na catraca pagou aí você tira a conclusão o tesoureiro recebe senta reclama do ar condicionado está muito quente está muito frio aumenta aí o diálogo ele não sabe o que faz e ainda fala se eu vou dormir um pouco aqui eu quero parar e tal parada ai do cobrador se não parar quando na verdade a igreja era para ser um navio cargueiro em que todos remam todos trabalham e Deus está falando para você como obreiro você é a gente para identificar a vocação dos membros lá da congregação trabalhar para treiná-los trabalhar para dar a eles oportunidade de crescer você é a gente multiplicador de obreiros e obreiras para a obra do Senhor quem deseja ser isso levante a mão e adore a esse Deus e você também foi chamado para trabalhar pela edificação do corpo de Cristo com a permissão do pastor da igreja querido pastor Neemias eu peço para você estar em pé eu quero ler dois textos e nós vamos orar se o nosso querido irmão ou irmã não sei puder projetar Efésios capítulo 4 versículo de número 8 olha o que diz 4 e 8 de Efésios por isso diz então por isso diz quer dizer o que? que alguém já tinha dito por isso diz disseram o que? subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e fez o que? fez o que? deu dons aos homens deu grave isso deu dons aos homens quem é que disse isso? Salmo 68 e 18 olha lá tu subiste ao alto levaste cativo o cativeiro olha agora recebeste dons para os homens e até para os rebeldes para que? para que o Senhor Deus habitasse entre eles lá em Efésios Deus dá dons em Salmos ele recebe por que em Salmos recebe? em Efésios ele dá porque Salmos é antes da cruz e Efésios é depois o salmista está dizendo lá no Calvário ele vai receber homens como dons inclusive rebeldes e depois que for dele ele vai forjar e ele vai dar esses homens como dádivas para a igreja e por meio deles ele vai habitar no meio do seu povo oh glória a Deus olhe para quem está ao seu lado e diga alegre o teu coração renova o ânimo diga renova o ânimo porque você é uma dádiva de Deus para a igreja você é um presente de Deus para a igreja o teu ministério é um presente de Deus para a igreja quem reconhece isso agradeça ele em oração e ele te renova nesta noite Senhor Deus em nome de Jesus o teu filho bendito seja o teu nome para sempre tu és maravilhoso e eu te agradeço por tudo eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos obrigado pela vida do pastor nesta igreja pastor Neemias sua família companheiros de ministério e toda esta igreja eu te agradeço pelo privilégio de ter servido aos meus irmãos nesta noite e eu lhe peço aplique esta palavra para os nossos corações renovem nós a alegria do ministério renovem nós o fervor ministerial renovem nós a alegria e a paixão para exercermos o trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos é oração que eu faço em nome de Jesus e os que recebem digam amém Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe